Música E aí galera O meu skate aí, as minhas perninhas Aí tá aí a galera toda aí, hein? Venendo. Uh, as perninhas aí de novo. Aí tá o Matheus, correndo na minha frente. Aí tá os garotas. Let's go, guys. Let's go. Yeah, I'm beating you guys. Go, 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 go. Aí tá aí na FEPA. Aí tá os meninos, a mantinha tentando andar, não conseguem andar. A galera toda pegando fogo. Tchau. 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 Tchau.